Coelhinho pulando, tá aprontando besteira Se esconde atrás da plantinha, depois sai de carreira Coelhinho pulando, tá aprontando besteira Se esconde atrás da plantinha, depois sai de carreira Volta e fica te olhando, coelhinho de pé Corre mais um pouquinho, depois volta de pé Volta e fica te olhando, coelhinho de pé Corre mais um pouquinho, depois volta de pé Olha lá no matinho, o coelhinho deixou Alguma coisa escondida, depois desapareceu Olha lá no matinho, o coelhinho deixou Alguma coisa escondida, depois desapareceu